Novo parque industrial é inaugurado em Birigui e o objetivo é atrair vários setores, já que a cidade, mesmo com a crise que atinge todo o país, registrou saldo positivo na geração de empregos esse ano. Érico está empolgado com a mudança de local da sede da empresa. A gente espera realmente que o mercado industrial volte a aquecer o ano que vem, para que a gente possa realmente concretizar tudo o que a gente tem planejado, que é construir a nova sede, ampliar a quantidade de empregos aqui em Birigui e fazer parcerias com novas indústrias de tecnologia da região. A empresa de Érico é especializada em automação e robótica. O setor é a menina dos olhos do novo distrito industrial, inaugurado essa semana em Birigui. Segundo a prefeitura, foram investidos 5 milhões de reais com a compra do terreno e obras de infraestrutura. Ao todo, 68 empresas serão instaladas aqui. Apesar do foco ser voltado para empresas de tecnologia, outros segmentos tradicionais da cidade, como o setor calçadista, não ficarão de fora. Não é o parque industrial que vai à procura das empresas. As empresas vieram à nossa procura e vão ser instaladas aqui. Então, praticamente, o parque hoje é um parque que já tem 100% de sucesso. A inauguração do novo parque industrial encerra um bom ano para a economia de Birigui. Mesmo com o país em crise, a cidade registrou saldo positivo no indicador que mais interessa a população, o de geração de empregos. Segundo dados do Caged, a cidade criou 1.622 postos de trabalho este ano. Um ano de saldo positivo, um crescimento de mais de 45% comparado com o mesmo período do ano passado. E uma notícia muito boa para a cidade, porque ainda nós estamos num cenário econômico brasileiro difícil. E estar gerando emprego neste ano é algo a se comemorar. Felipe engrossou a fileira dos trabalhadores contratados em Birigui em 2017. Recém-formado, ele conseguiu uma vaga dentro da área. A empresa que me deu a oportunidade é uma empresa muito boa. Tomara que dê mais oportunidades para mais pessoas também, como eu. E que continue o mercado sempre crescendo para melhor. Está feliz? Muito feliz. Tchau, tchau.